E aí galera, tudo bem? Estamos aqui de novo no DCS World AV-8B-SR, dando continuidade e atualização em 2020 dos armamentos. Resolvi fazer mais um vídeo de sensor, na verdade sensores noturnos, né? Quando você tem de atacar um alvo noturno e tem aquela famosa desorientação espacial por causa da noite. Essa noite aqui em particular, ela não é tão escura, por isso eu vou fazer um teste aqui com armamento de lançamento direto no CCIP. Com essa configuração de noite, depois eu vou colocar um mais escuro ainda, por isso acompanha aí. Vamos usar o armamento MK-82. Como vocês podem ver aqui, não tá tão escuro assim não. Ainda mais com essas cidades aqui do lado. Só configurar rapidinho aqui. Pera aí, pera aí, pera aí. Lanterna. Vamos desligar isso aqui. Vou precisar desse sensor frio aqui. Altitude barométrica. Mapa, mapa, beleza. O que mais? Beleza, o resto aqui é na unha. Master Arma. AG. Thorn. MK-82. Vamos lançar no sistema CCIP. E N. Vou lançar... Eu tenho quatro, né? E vou lançar no espaçamento de dez. Acho que aqui vai dar. Vamos colocar o sensor lá no terreno para facilitar a nossa vida. E vamos confer... Pera aí. Só conferir se o sensor está funcionando. Beleza. Vamos usar esse frio aqui. E depois vamos usar o óculos de visão noturno em uma área mais escura. Deixa eu ver se está tudo ok. Ok, quatro, beleza. CCIP, beleza. Rapidinho, pessoal. Já está ali pertinho. Vamos descer com seis, mais ou menos. Olha que não está tão escuro assim, né? Você vê muito bem a iluminação da cidade. E uma luz artificial que você não sabe de onde está vindo, né? Só pode vir do solo, né? Depois eu vou fazer outro vídeo na sequência aqui. Depois desse. E... Com óculos de visão noturno. Depois vamos fazer outro teste com outro armamento. Qual é o nosso alvo? Ah, é um T-90. Não, não. Um T-80. Bora lá, vamos descer. Vamos ligar o sensor, porque... Quando ele bate no céu, ele fica inaceitável. Beleza. Desce, desce. Beleza. Vamos dar um zoom só um pouquinho. Está vendo o pontinho aqui, ó? Vou tentar com o mouse. Aqui, ó. Depois do sinal do... Do TGP. Vamos ver se a gente acerta na cabeça do cara. Sete. Quatro. Beleza. Vamos ver o que vai dar. Pode desligar esse sensor aqui. Beleza. Acertamos. Quatro bombas também, né? Agora vamos colocar uma noite mais escura. Sem esse sensor frio aqui. E vamos usar o óculos de visão noturno. Por isso, aguarde o próximo vídeo aí. Esquece de dar o joinha não. Esquece de assinar o canal, pessoal. Obrigado. Fui. Tchau. 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 Obrigado.